Se eu não tirar, você não vai fazer nada, dá 14 anos, não vai ser atendido. Eu vou pensar, a gente está fazendo o papel de vereador, viu? Esse é um dos trechos da conversa divulgada à imprensa na semana passada, com o áudio original que tem em torno de 17 minutos. A pressão era para que o vereador retirasse a assinatura da criação de uma CEI para investigar possíveis irregularidades no Depatran. Nesta nota à imprensa e neste ofício endereçado ao presidente do Legislativo, o vatobranquense Juicir Bernardi, PSD, Januário, que é do PSDB, torna oficial que o encontro realmente ocorreu e que o conteúdo divulgado tem veracidade. Segundo o advogado mineiro Márcio Berto Alexandrino de Oliveira, autor de obras jurídicas como a defesa do agente público na ação de improbidade administrativa, quando alguém que participou assume a autoria, a gravação tem validade jurídica. Tem um entendimento nos tribunais superiores, tanto no STJ quanto no STF, que a prova, esse tipo de prova, só tem validade quando ela é gravada por um dos interlocutores. Então, a primeira coisa que precisa saber é se a gravação foi feita por um dos interlocutores. Januário apresentou também a certidão atestando que esteve no GAECO em Francisco Beltrão, confirmando as informações sobre a reunião. No ofício ao presidente, o vereador pede que sejam adotadas medidas cabíveis aos fatos, com o intuito de preservar a sua integridade e da Câmara como um todo, e assim garantindo a independência do poder legislativo e a lisura para com o erário público. Procurado, o presidente Juessir Bernardi disse que aguarda análise do jurídico para depois se manifestar sobre o pedido de Kozlinski. Procurado, o presidente Juessir Bernardi disse que aguarda análise do jurídico de Kozlinski. Procurado, o presidente Juessir Bernardi disse que aguarda análise do jurídico de Kozlinski. Agradeço, o presidente Juessir Bernardi disse que aguarda análise do jurídico de Kozlinski.